Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras ao Bom Combate. Parabenizando o nosso Exército Brasileiro pelo 19 de abril, o dia do Exército, o canal ao Bom Combate apresenta dois vídeos que mostram a origem desta data comemorativa no ano longínquo de 19 de abril de 1648, há 373 anos, na Batalha de Guararapes, e um vídeo institucional comemorando a data. Desta forma, parabenizo a todos os guerreiros e guerreiras verde-oliva, herdeiros de Caxias, que nunca deixaram, deixam ou deixarão o povo brasileiro desprotegido. Um forte abraço a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Em 1637, a Holanda manda para o Brasil o príncipe João Maurício de Nassau para administrar os domínios holandeses aqui no Brasil. Nassau fez um excelente governo, mas por conta de desentendimentos com a Companhia das Índias Ocidentais, ele retorna à Europa em 1644, o que, digamos assim, dá início à revolta dos luso-brasileiros e o início da chamada insurreição pernambucana. Após a saída de Maurício de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar pesados impostos aos engenhos de cana-de-açúcar. Esse fato motivou a deflagração da insurreição pernambucana, que foi um movimento armado que teve como objetivo a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Esse movimento durou de 1645 a 1654, culminando com a expulsão definitiva dos holandeses. Durante esse período ficou marcado para a história do Brasil o nascimento do sentimento de nativismo, o sentimento de pátria. Também ficou definido como sendo a origem do Exército Brasileiro a data de 19 de abril de 1648. E também a Irmandade, a união das raças que formam o povo brasileiro, negros, brancos e índios, que irmanados lutaram lado a lado contra o inimigo invasor externo comum. A recuperação deste movimento, 40 anos após a sua edificação, é para nós um motivo de especial alegria e satisfação. Porque a recuperação deste movimento é uma forma indireta de homenagear os heróis da Batalha dos Guararapes, que deram a sua vida por uma causa 372 anos atrás, no dia 19 de fevereiro de 1649. E é também uma forma de prestar reverência à memória do artista Francisco de Paula Coimbra Brenan, que retratou como ninguém o Recife e a sua história. E em última análise também, com homenagem ao povo do Recife. Afinal, o povo que não respeita o seu passado, não tem presente e não pode projetar o seu futuro. E em última análise também, com homenagem ao povo do Recife. E em última análise também, com homenagem ao povo do Recife. E em última análise também, com homenagem ao povo do Recife. E em última análise também, com homenagem ao povo do Recife. 19 de abril, dia do exército.